As Forças de Segurança Pública foram as responsáveis por abrir o desfile de 7 de setembro, data em que nós, brasileiros, comemoramos a Declaração de Independência do Brasil, proclamada em 1822, quando deixamos de ser colônia de Portugal e passamos a sermos uma nação independente. Senhor comandante, capitão QPM Benjamin, comandante da tropa, apresento na mesa pronta e solicito autorização para dar início à solenidade alusiva ao desfile de 7 de setembro. Com a permissão concedida pelo prefeito da cidade e o comandante do Batalhão da Polícia Militar, capitão Benjamin, comandante da 1ª Companhia de Polícia de Pato Branco, anuncia oficialmente o início do desfile. O desfile que marca a independência do Brasil em Pato Branco tem mais de 60 entidades envolvidas. O desfile é aberto pelas forças de segurança pública, o primeiro pelotão da escola da Polícia Militar aqui da cidade. Honrar a pátria faz parte de uma das filosofias do Colégio da Polícia Militar, pátria, civismo, disciplina, e nós estamos na avenida com quase 500 alunos, com todos os nossos projetos de contraturno, com a nossa fanfarra, projetos musicais. A gente está trazendo o colégio em todas as suas segmentações para que a população de Pato Branco e da região possa ter uma ideia da dimensão, da quantidade de situações, de instruções, de aulas que tem dentro do Colégio da Polícia Militar, que não é só aquela aula normal das 7 da manhã ao meio-dia, mas nós temos muitos projetos pedagógicos, esportivos e culturais que a gente faz em contraturno. O terceiro batalhão foi ao desfile com parte da tropa e viaturas. Dividido em pelotões, equipes do administrativo até o operacional, como a Rotam, estiveram na avenida Tupi nesta manhã. A importância da participação das entidades, sociedade civil organizada, prefeituras, escolas, polícia militar e demais forças de segurança que estão participando hoje é mostrar para a população essa união das forças de segurança, essa união das entidades públicas e civis em prol do momento histórico do nosso país, que é a independência do Brasil. Após a passagem da Polícia Militar, foi a vez da comunidade ver o desfile do Corpo de Bombeiros, agora como uma corporação emancipada da Polícia Militar e em Pato Branco, com status de grupamento de bombeiro militar. Esse ano, o primeiro desfile nosso como grupamento de bombeiros, então também é importante destacar, e o primeiro desfile enquanto Corpo de Bombeiros emancipado. Então hoje o Corpo de Bombeiros é uma instituição separada da Polícia Militar, uma instituição militar que continua prestando os mesmos serviços, mas com a condição de identificação separada da Polícia Militar. A 6ª Companhia de Polícia Rodoviária, que corresponde por mais de mil quilômetros de rodovias no sudoeste do estado, também marcou presença nas comemorações da pátria em Pato Branco. Uma festa da democracia, festa do civismo, do patriotismo, então a 6ª Companhia está colaborando com esse evento maravilhoso, um evento que todos gostam, nós vemos aí crianças, tanto a sociedade civil como militar está nos prestigiando. Por fim, encerrando a participação das Forças de Segurança no desfile deste ano, o Pelotão da Polícia Civil, Quinta SDP, Delegacia da Mulher, DENARC, NOC, Polícia Científica e Instituto Médico Legal desfilaram na Avenida Tupi. Um dia de comemoração, um dia muito bonito, onde nós da Polícia Civil fazemos parte desse desfile cívico, em alusão ao 7 de setembro, e estamos mostrando à comunidade o nosso trabalho. data da nossa independência, e temos que participar, mostrar à Polícia Civil, mostrar a nossa cara, aí para o desfile, que ficou maravilhoso. Nós temos várias ações, inclusive, já adiantando, no dia das crianças, vamos fazer uma ação na Delegacia da Mulher, para as crianças da cidade, podem comparecer, vai ser ali na frente da Delegacia da Mulher, Então, a Polícia Civil também tem a sua função social, não apenas a sua função investigativa de crimes.